E aqui na capital, um barbeiro de 21 anos foi flagrado dirigindo sem habilitação sob efeito de droga. As informações com o Fernando Moreno, aqui na tela do Cadeia. Vamos lá, Fernando. A polícia militar nesta noite, ela abordou este rapaz aí. Ele chama-se Dário Ferreira, 21 anos. E o Dário tá com aquelas pulseiras do Roberto Carlos ali, porque na abordagem, a polícia averigou que ele não tem habilitação, e ele disse que tava dirigindo o Sandero do primo dele. Só que a polícia, ela descobriu uma outra coisinha, que o Dário tava dirigindo o carro sobre efeito psicoativo. É, vamos falar diferente. É feito de droga, fumando maconha. Por quê? O odor dentro do veículo tava demais. E a polícia conversou com o Dário, aquela coisa toda, né? Aí, trouxe ele pra cá. Nós estávamos fazendo rondas ali pela Carmine de Campos, e nós estávamos em sentido contrário deles, quando nós visualizamos esse Sandero Branco, em atitude suspeita, entendeu? E com três elementos dentro. E ao cruzar com esse veículo, já veio um forte odor de maconha. Aí a gente fez a volta, e começamos a acompanhá-lo. Ali próximo, depois da Major Gama, foi possível fazer a abordagem deles, onde foi constatado que o motorista estava sob efeito de substância análoga à maconha, e estava conduzindo o veículo sem possuir CNH. Sem habilitação e dirigindo o veículo depois de fumar uma maconha, viu? Diz o Dário que tava jogando bola. É, Dário? Tava jogando bola? Tava. Hã? Tava jogando bola. Uhum. É? Rapaz, mas tu não tá nem de... um tênis pra jogar bola, uma chuteira, uma coisa parecida. O que que é isso aí? Joga bola de Havaian, né? Hã? Hã? Tu joga bola de Havaian, né? Não é jogador profissional, não, senhor. Ah, tá. Jogador que não é profissional, joga de Havaian. Eu nunca joguei bola desse jeito. E olha que eu fui jogador de bola, hein? Tem uma chuteirinha no pé, aquela coisa doida, no society, né? Mas o Dário tá de chinelo Havaian, e aí dirigindo o carro, segundo ele, do primo, né? Mas a polícia falou que tu tá sob efeito de equativo, sob efeito de droga. Não tem nada. Tem isso a ver, não? Não. Tu fuma? Não. Não fuma de droga? Não usa. Rapaz, o Dário tem um bigodinho fininho, né? Tá na moda esse bigode agora. E aí, Dário, tu nunca foi preso, né, cara? Graças a Deus, não. É, mas rapaz, não pode dirigir sem habilitação não, mas... Hã? Dirigir sem habilitação não pode não, né? É, porque hoje em dia a gente é trabalhador, né, senhor? Não tem nem dinheiro pra ter habilitação, né? Mas Deus vai conceder a nós aí de tá podendo tirar uma habilitação aí. É, tu trabalha de quê? Oi? Tu trabalha de quê? Eu sou barbeiro. Barbeiro. Tu que fez esse corte, né, na tua cabeça? Não, não tem como cortar o próprio cabelo, mas foi lá dentro da minha barbearia. Ah, tá. Não tem jeito, né, de cortar. Escuta aqui, macho. Mas rapaz, tu dirigindo sem habilitação e sob efeito de... Por que que os policiais falam que tu tá sob efeito de droga? Eu tava dentro do carro e tava uma catinha danada. Tu tava sozinho, tu disse que tinha gente contigo? Tinha. É? Aí o povo que tava contigo fuma, né? Hã? O povo que tava contigo fuma, né? É, faz uso, né? É, faz uso, né? Rapaz, porra, o carro foi recolhido lá pro pátio da CEMOB. E agora? Tá ganhando. É, não pode dirigir sem habilitação, não. E muito menos sobre efeito de droga, né? As imagens do João Páscoa, com o apoio do Elton Júnior, Fernando Moreno, Dário, eu não passo manteiga no bigode do gato. Principalmente no bigode desse aí. Para o cadeia neles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.